De acordo com o requerimento entregue hoje na Assembleia da República e endereçado ao Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o deputado único sustentou o pedido com dúvidas que estão por esclarecer a propósito de um atropelamento mortal que ocorreu na autoestrada A6, na zona de Évora, em 18 de junho. André Ventura considerou que, na sequência da investigação que está a ser feita pelo Ministério Público, MP, ao incidente, o ministro escudou-se nesse mesmo inquérito para não falar no assunto. Sabendo que o Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora terá oito meses para terminar a investigação, mas que inclusivamente este prazo pode ser meramente indicativo e o seu incumprimento nem tenha repercussões, não podemos aceitar que não sejam retiradas consequências políticas, para além das jurídicas, deste caso, acrescenta o deputado. A 18 de junho, uma pessoa que fazia a manutenção da via morreu atropelada na A6, o acidente que envolveu o carro que transportava Eduardo Cabrita. O MP abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do trabalhador, como sempre acontece neste tipo de situações, ou seja, em acidentes rodoviários com mortos, segundo fonte da Procuradoria-Geral da República, PGR. O Instituto Nacional de Emergência Médica, INEM, abriu igualmente um inquérito interno sobre as circunstâncias em que foi prestado o socovo no acidente. A GNR está também em investigar o acidente. Na quinta-feira, o MAI esclareceu que o carro em que seguia o ministro encontra-se na situação jurídica de apreendido e que tem uma guia para poder circular válida até maio de 2023. O esclarecimento da tutela surgiu após o presidente do PSD, Rui Rio, ter afirmado que o carro em que seguia o ministro da Administração Interna não estar registado e exigido esclarecimentos, lamentando que a questão ande detrapalhada e entrabalhada. Música Música